Ainda na nossa memória, tenho a certeza e da vossa também, quem está a ver esta entrevista, será com certeza a edição deste ano, edição das 24 Horas do Mã, onde contávamos com três pilotos, ou neste caso, três pilotos apoiados pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Estamos a falar, por exemplo, de três, que são quatro, vamos dizer as coisas até de outra forma. Filipe Albuquerque, que participava com o Karting nº 22, 38, o António Carlos da Costa, Henrique Chaves com o 33, e depois tínhamos o meu ilustre convidado, que aceitou este meu convite imediato, o Rui Andrada, piloto que apareceu muitas vezes na televisão, com os bons motivos, com certeza e seguramente, sempre a dar alguma exposição também ao seu próprio patrocinador, que era visível no cargo, mas o Rui está também conosco hoje nesta emissão 16 Válvulas, porque vai naturalmente já, neste caso, na sua segunda participação numa prova tão mítica como são estas que se disputam em La Sarte, e eu convidei o Rui, naturalmente, para estar aqui disponível, para falar connosco de como foi já a segunda edição, ele já começa a ser aqui um veterano, podemos dizer, destas edições. E o Rui aceita o meu convite, está aqui connosco, a quem desde já saudamos, mandamos um abraço e um agradecimento muito grande pela oportunidade que temos de falar consigo, Rui. É aquilo que eu posso perguntar para já, e fazendo aqui uma má antecipação do que vamos falar em concreto sobre a edição, eu perguntava-lhe, passadas estas horas, estes três dias, vá, desde que se concluiu a edição deste ano, como é que se sente nesta altura, Rui? Já fez o reset a nível mental do que foi viver intensamente quase aqueles quatro dias de LeBan? Bem-vindo, Rui. Uma boa noite. Bem, antes de mais nada, boa noite. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e falar consigo. Sim, reset, mais ou menos. Foi uma semana e meia assim, muito longa, muitas sessões treinos, até muito tarde, muitos compromissos com a mídia, o Driver's Parade, que é a primeira vez que fiz ano passado, infelizmente, um bocado que eu vi, não fizemos, mas gostei muito, mas muitos eventos muito cansativos. E, obviamente, depois daquela antecipação toda, tivemos um carro muito rápido a semana inteira, mas, como sabe, nunca muito bem a prova para nós, tivemos muitos exatos, acontece, mas é sempre uma honra de participar, acho que é uma prova incrível e, apesar de não ter corrido como nós queríamos, acho que não deixa de ser um evento espetacular. Acredito que sim. Oh, Rui, e podemos começar a nível tecnológico, vamos dizer as coisas assim, vamos começar pela Driver's Parade. Portanto, no caso concreto de hoje este ano, a oportunidade de começar a essa, que é uma tradição, que se diz que o público estava ávido de entrar em contato com o Rosco, como pilotos, alguns a atirarem brindes para o meio do público, visíveis alguns concursos de se atirar brindes o mais longe possível, como foi, por exemplo, o Filipe Albuquerque, que enviou uma coisa lá para um segundo andar, estou-me a tentar lembrar de fora. No seu caso, como é que foi viver e estar com o público ali tão perto, este público francês que não teve ocasião no ano passado? O que é que teve de diferente? Bem, todo mundo que já tinha feito o Driver's Parade antes, por agarras, vão dizer que realmente a energia dos fãs que vão lá ver os pilotos é incrível e só estava a perceber o quão o nível de energia que eles têm quando realmente está lá dentro e foi uma algo completamente diferente, porque havia pessoas que a gritar o nosso nome, a pedir camisões, a pedir chapéus, a pedir bandeiras, pulseiras, tudo o que pediam, davam-nos mensagens de boa sorte, houve até um grupo de portugueses que foram com a bandeira portuguesa e fizeram questão de títulos para todos os portugueses para assinar e acho que foi um gesto assim bonito, claro, eu sou angolano com a comandeira mas tenho a licença portuguesa então, foi um gesto bonito da parte deles, claro, mas sim, foi incrível, não estava a esperar tanta confusão, estava a esperar tanta gente, mas gostei, gostei muito, foi um evento assim único e não posso fixou o modelo que estava a ser utilizado para o levar assim, percebeu que carreira era aquele que eu descapotava? Não, não me explico quando era o carro mas sei que avariou ao meio do parade avariou e tive que subir para cima do caminhão de bombeiros e esse aí já não deu mais problema e correu bem? Não, depois do caminhão só seguiu o resto da minha vontade e que acredite em andar muito nas vistas porque os bombeiros com certeza ligaram os sirenes e tudo que é para chamar mais a atenção. Sirenes, música, no máximo, foi incrível. lhe deram mesmo nas vistas. Muito bem, fico contente que assim seja. Falando agora da sua participação recordo-nos só porque o ano passado tinha feito a sua estreia no caso com a equipa da Algarpro Racing no caso com o Careto este ano uma equipa nova número diferente como é que foi esta sua presença neste caso nas 24 horas? Com que equipa para não ser eu a dizer recordo-nos só a sua presença? Bem, eu participei nos 24 horas de Luma ou seja, estou a fazer o campeonato inteiro da WEC World Endurance Championship com a WRT com a parceria da Real Team que é a patacinha da equipa mas efetivamente a equipa é a WRT a WRT o ano passado teve uma performance incrível em todas as competições que fez fez o ILMS European e ganharam e ganharam fez a WEC ganharam ganharam as indicaturas de Luma então praticamente tudo em que participaram foram campeões então este ano era difícil fazer melhor exatamente este ano não estou a competir em LMS mas tem dois carros full time na WEC começamos muito bem o ano e nós tivemos sempre um carro muito rápido e uma performance muito boa mas infelizmente para os dois carros Luma correu um pouco mal o 31 teve um DNF e nós tivemos vários acidentes que não nos permitiram cometido ou discutir a vitória mas mesmo assim a equipa fez um grande trabalho durante a semana inteira o carro teve sempre muito rápido aliás só vê os averages a ver que nós fomos sempre muito rápidos então apesar do resultado não refletir isso a equipa fez um excelente trabalho e em relação aos treinos sempre a progredir a adaptarem-se bem à pista já o conhecimento que a equipa tinha já facilitava mas neste caso com três pilotos que a partir embora se conhecessem vamos lá no resto do campeonato não tinham estado ainda juntos numa prova tão exigente como esta não é verdade quem eram os seus colegas já agora os meus colegas são o Norman Nato e o Fernand Habsburg o Fernand que por acaso ano passado venceu as integratórias de Luma mas não eu acho que todas as provas da UEG têm a mesma intensidade obviamente Luma é mais especial só pelo facto de ser Luma mas o nível da UEG este ano é extremamente competitivo e nós sabemos que temos que dar sempre tudo para poder estar onde nós estamos começamos bem o ano tivemos dois pódios seguidos foi uma ilusão para nós pessoalmente mas obviamente nós não podemos tirar a mente do que nós fizemos porque sabemos que o nível da competição é altíssimo e o mínimo erro leva ao que aconteceu e nos treinos começamos logo com problemas não não tivemos sempre uma semana muito tranquila o carro funcionou sempre super bem fomos sempre rápidos tivemos sempre muita confiança no setup do carro e a equipe em si trabalha muito bem temos o grupo de engenheiros muito muito eficazes em levar o carro na direção correta e então foi sempre assim começamos bem a semana o carro foi progredindo este ano o nosso ponto fraco tem sido a qualificação mas logo na na qualificação na HyperPol qualificamos na HyperPol primeiro tivemos top 6 e depois primeiro e terceiro na qualificação da HyperPol então foi um excelente resultado da equipa e então foi sempre assim progredindo e melhorando e a equipe fez um excelente trabalho e a nível da qualificação quem é que foi o escolhido vamos dizer assim para fazer a qualificação o nosso carro foi o Norman porque o Norman tem mais experiência foi super rápido a semana inteira então achamos foi a espera certa muito bem dada a partida não sei a posição se apercebeu daquilo que aconteceu nos lugares da frente porque não tinha era o mais rápido no fundo era o carro do Felipe Albuquerque aperceberam-se ou conseguiu ter aqui uma percepção do que é que tinha acontecido ali à frente sei que não estava a conduzir não era pelo menos aquilo que eu vi não fez o primeiro seguinte não, não foi o Fern que arrancou a prova ok e nessa altura perceberam logo que ficava ali no fundo eliminado um potencial adversário e que as 24 horas seriam sempre uma prova a ser levada no conjunto vale chegar ao fim é o principal do que propriamente o resultado ou seja aí perceberam essa situação e mudaram alguma coisa ou ver por exemplo o que aconteceu ao carro que era no fundo mais rápido esse do 22 não o nosso foco dizem-se dizem-se que hoje em dia na categoria da LMP2 é um sprint de 24 horas porque nível muito alto os carros são todos muito bons então nós não estávamos necessariamente focados num só carro nós queremos dar o nosso melhor porque tudo pode acontecer durante 24 horas então o nosso foco não era um carro nem outro até porque o 22 da United apesar de ser muito rápido não tem sido o carro a bater da United porque o 23 tem tido os resultados mais fortes e antes de Spa é líder do campeonato e estava em segundo lugar depois de Spa então não ficamos necessariamente num só carro o nosso objetivo era o nosso melhor e foi infelizmente depois do arranque não foi possível fazer isso e o 38 era também um outro certo acho que foi ao contrário do 22 o carro que acabou por vencer exatamente antes do Le Mans nem tanto mas agora muito bem oh Rui e explique-me em relação aos seus porque como falávamos disso antes de fora chamando a gravar que foi muito exigente para si a condução à noite quero-vos explicar aqui um bocadinho em relação a já não digo durante o dia pronto que as coisas são diferentes mas durante a noite porque teve que conduzir mais do que estava previsto o que é que pode explicar dos seus não não tive que conduzir mais do que era previsto mas fiz a maioria do tempo no carro foi durante a noite porque simplesmente foi assim que funcionou a estratégia da equipa nós foi assim que pensamos que fosse a melhor solução alguma razão em especial quando nos explicaram essa estratégia alguma razão por trás por perceberem aqui que no fundo o Rui tem aqui níveis vamos lá de fixar e estar mais atento e de concentração por exemplo a conduzir à noite propriamente o Norman ou o Fernando não não nós todos somos igualmente competentes durante a noite obviamente o Norman e o Ferdi são os pilotos profissionais são mais rápidos que eu então mas o nosso trabalho foi trabalhar da melhor forma possível e eu estive bondamente durante a noite então simplesmente a forma como foi criado o nosso plano de descanso entre todos os pilotos acabou por acontecer que eu conduzia o meio do tempo durante a noite mas não e como é que foi como é que foi a noite isto é percebemos que este ano por exemplo só houve uma entrada de safety car o resto foram slow zones bandeiras amarelas enfim como é que foi a noite neste caso sem chuva também por exemplo que apareceu uns treinos mas em corrida isso não aconteceu como é que foi fazer então o turno da noite por exemplo foi olha foi honestamente foi muito mais tranquilo do que o ano passado do ano passado houve aí a chuva que veio depois a vista estava assim úmida depois ficava cega depois ficava úmida novo mas foi tranquilo obviamente este ano as pessoas assim tiveram mais cuidado não houve tal como disse não houve tantos acidentes tantos acidentes durante a noite é sempre difícil porque quando o cansaço começa a ser um fator nós começamos assim a perder mais ou menos o foco a concentração mas felizmente eu não tive nenhum problema durante a noite consegui andar bem com um bom ritmo mas houve outros fatores infelizmente do carro que nos limitaram as nossas possibilidades de lutar pela vitória e falamos aqui de sustos da parte mecânica do carro durante a noite por exemplo no seu turno não eu não tive nenhum problema com o carro mas infelizmente o Norman depois do acidente estávamos a fazer uma boa recuperação já estávamos em 14º em 13º estávamos a recuperar bem ainda faltava muito tempo de prova mas depois tivemos um problema na parte de frente do carro em que a parte de frente do carro soltou perdemos muito tempo nas boxe para voltar a aprender e isso infelizmente mais ou menos acabou com a nossa prova e o resultado final percebi que não é aquilo que vocês tinham de expectativa mas acaba por ser atendendo às dificuldades acaba por ser no fundo um bom resultado acha Rui ou pelo contrário foi mesmo o melhor possível foi o resultado bem antes da primeira volta nós estávamos confiantes que podíamos lutar pela vitória porque tínhamos um bom package o carro estava rápido nós estávamos a conduzir bem e depois o que a WRT fez o ano passado quer dizer iam praticamente garantir um primeiro e segundo lugar até a última volta e nós sabíamos que os dois carros iam estar em condições para recriar essa situação este ano mas obviamente depois do acidente mesmo assim tivemos um hipótese de recuperar mas houve assim azares que infelizmente nós não podíamos controlar que não nos permitiram lutar pela vitória mas ninguém está satisfeito com o resultado não achamos que era o melhor que podíamos ter feito porque podíamos ter discutido a vitória certamente tivemos o carro muito rápido mas infelizmente foi assim que aconteceu e o que é que nos pode contar do comportamento dos seus colegas porque nestas coisas para estarem acordados tantas horas e o nível de concentração estar alto é natural que hajam brincadeiras há muito café bebido ou outras estratégias como é que se portaram os seus colegas de equipa bem para ser 64 horas não os vi muito durante as 24 horas sempre que um saia do carro ia logo dormir mas o pouco tempo nos bastidores não se encontravam ali sim o pouco tempo o pouco tempo estivemos juntos estavam sempre bem humorados obviamente sabíamos que não estava que era bem a situação mas não havia nada a fazer infelizmente não foi quando estávamos sob nosso controle mas sim apesar de estermos cansados e mais ou menos estressados com a corrida estávamos sempre com bom amor e focar-se lá no objetivo à frente e é isso e é por aí que iremos terminar este apontamento que eu pergunto do que ainda falta de temporada segundo aquilo que eu percebi vamos ter ímula para o EEC não é? Monza Monza não é? Monza o que é que espera para o resto da temporada a nível da presença porque só a nível do EEC bem infelizmente nós perdemos muitos pontos em Le Mans especialmente para os nossos competidores diretos que era a Prima o carro 38 do Falex da Força perdemos muitos pontos apesar de ter perdido o Le Mans sabemos que ainda podemos discutir o Campeonato do Mundo que é o nosso objetivo final é o estilo de equipa também e os dois carros estão mais ou menos na mesma situação agora mas sabemos que temos uma equipa que está a fazer um excelente trabalho o ano passado foi muito rápido em Monza também foi muito rápido em Bahrein nunca fomos a Fuji eu nunca conduzi a Fuji a equipa também nunca foi lá com o LV2 mas o nosso foco vai ser tentar vencer as três provas restantes ainda faltam muitos pontos para serem entregues e sabemos que se juntarmos tudo ainda podemos ter um fim de tempo muito forte então isso vai ser o nosso foco e a nível pessoal já falou o nível de equipe mas a nível pessoal apenas e só esta participação ou admite para manter a forma e a concentração fazer outras participações em outras competições desculpa nas 24 horas não em outras competições fora do ECC pergunto no âmbito de se manterem em boa forma fazer outras competições não, sim este ano também estou a fazer o campeonato de endurance da IMSA são as quatro provas de endurance então foi Daytona Sebring agora a próxima prova é o Watkins Glen que é já o próximo fim de semana então acabei de estar a correr já agora porque eu não tinha de facto guardado essa informação porque era para nos dedicarmos só às 24 horas mas como é que está a ser esta experiência nos Estados Unidos está a correr muito bem a forma de competição nos Estados Unidos é completamente diferente da Europa é um estilo de vida diferente também dentro e fora de pista obviamente as equipas são muito mais abertas as box não são fechadas então todo mundo consegue ver o que os outros estão a fazer os carros então é diferente mas eu gosto muito está a correr muito bem fizemos um terceiro lugar em Daytona e perdemos a vitória nos últimos 10 minutos da prova tivemos muito perto de ganhar qual é a equipa que é a Tower tenho a Tower estou a correr pela Tower Motorsport na Inns Tower ok e que carro é que é? o carro número 8 LMP2 e tenho como colegas da equipa o Luí Dela Trás e o John Ferrando que é o nosso bronze e sim temos muito bom andamento em Daytona depois o Sebring estamos a andar muito bem mas infelizmente tivemos que ter um DNF no primeiro lado da caixa agora estamos assim numa situação mais ou menos complicada no campeonato mais do que o DNF mas é a mesma coisa faltam muitos pontos para sair trecho e tudo pode acontecer e não vamos disso ir porque temos um bom cargo enquanto a fazer o seu trabalho os jogadores são rápidos então foco agora para dar o nosso melhor conto fico contente de ver esta evolução na sua carreira e é importante manter sempre a competição e lhe perguntar voltando aqui ao tema das 24 horas apenas para fecharmos a quem é que quer dedicar no fundo a sua performance e também agradecer pela oportunidade de estar presente numa prova tão importante como esta que são de facto as 24 horas mais importantes podemos dizer do panorama automobilístico mundial percebo que foi visível no carro por exemplo o apoio da Sonengol que está muito presente também no seu capacete perguntava-lhe se quer aproveitar de forma firme deixar aqui um agradecimento para os responsáveis que apostaram em si e que estão a apostar como sendo a imagem também da Petrolífera angolana claro tenho que agradecer sempre a Sonengol porque não poderia estar onde estou sem o apoio da Sonengol e não só a Sonengol mas também o Banco Pai também apoia-me nas minhas provas não poderia estar a competir sem eles obviamente sabermos que foi desporto motorizado requer algum nível de envelhecimento financeiro e sem eles não poderia estar onde estou fico muito grato pelo apoio e faço sempre questão claro de ter carregado duas grandes marcas angolanas comigo e no meu carro recortação da Petrolífera acho que é uma honra para mim tal como carrego a bater angolana é um orgulho poder carregar grandes marcas angolanas comigo e no meu carro porque mostra o apoio que o meu país sempre por mim então fui muito orgulhoso e infelizmente não conseguimos ter resultado que queríamos mas consegui tentar levar redes comigo para o lugar mais alto nas próximas provas e quero dedicar no fundo da sua performance não vamos dizer só aqui em La Carte mas desta temporada com aquilo que tem acontecido até agora a alguém quero dedicar a alguém que mereça aqui uma palavra de agradecimento também não seria uma pessoa seria o grupo que está por volta de mim da minha carreira que é a Bullet Management Bullet Motorsport Management que é o Jamie Maria e o meu irmão Ricardo que apoiam-me sempre em tudo que faço na minha carreira viajam sempre comigo por todas as provas ajudam em tudo que é contratos treinos tudo eles é que fazem estando tudo que eu faço então também se eles não poderem estar aqui são ajudidões e claro e percebeu que teve visibilidade disseram que teve visibilidade em gola falou-se mais das 24 horas do mando que é costume pelo Rui ter estado presente ou não qual foi a percepção que recebeu bem isso não tenho certeza não tenho certeza porque La Mãe em si já me aprova em normas agora se teve mais visibilidade no caso de mim ou não não tenho certeza que é a paz mas não recebeu mais mensagens nas redes sociais recebo sempre muitas mensagens de apoio há muita gente que acompanha a minha carreira e manda-se mensagens assim de apoio antes das provas também fico muito grato pelo apoio acho que é muito importante uma extra motivação bem satispaça-me só aqui a curiosidade e vamos terminar por aí eu não vou tomar mais tempo mas sabemos e isso foi também audível durante a transmissão que a própria Eurosport fez da corrida quando se falou especificamente de si que corre o apoio com a bandeira de Angola mas corre com a licença da FEPAC isto porque a Federação Angolana ainda não estará completamente validada vamos dizer assim um termo mais leve para que se perceba relacionado com a FIA a pergunta que eu lhe faço sei que pode passar um bocadinho ao seu lado mas talvez tenha também alguma ideia de como é que está o processo de adesão para que possa então correr com licença Angolana em futuras edições como é que está a esse processo não por acaso este ano assim foi uma questão de um pouco de mau timing porque a Federação Angolana já foi permitida transmitir uma licença internacional só que infelizmente no meu caso já tinha que ter feito inscrição para o ECC e onde estou a participar e quando a licença Angolana chegou eu já tinha feito inscrição e então não posso trocar licença porque tive que fazer inscrição através da Federação Portuguesa mas já tenho em minha posse uma licença Angolana e a partir fico muito grato obviamente pela FPA que é a Federação Portuguesa da Autonomismo fico muito grato por todo o apoio também não poder estar a competir sem apoio deles mas espero que a partir do próximo ano já posso correr com a licença Angolana e levar a bandeira Angolana também no meu caso de inscrição mas nunca vai esquecer dos portugueses acredito claro que não claro que não muito bem muito bem olha Rui Andrade agradecer a simpatia a disponibilidade está conosco mais uma vez já é uma tradição que precisamos ter aqui no 16 Válvulas de o receber em cada edição das 24 horas de uma ou mesmo no final de cada temporada fica aqui o convite desde já Rui antes de início da temporada 2023 nos faça aqui o ponto de situação percebemos o que é que vai mudar na sua no seu projeto competitivo para o próximo ano sei que ainda é cedo para haver já decisões mas tenho a certeza que vai querer estar a competir é verdade portanto ainda nada está definido para 2023 ou há certeza já que possa anunciar? não ainda muito cedo ainda não temos nada confirmado com certeza quero que eu não competir esse é o foco mas ainda não tenho nada confirmado por enquanto então vamos aguardar por essas boas notícias divulgá-las aqui mais uma vez no 16 Válvulas mas para já ficar ao agradecimento por esta oportunidade de voltarmos a olhar para as 24 horas mas do lado do piloto e agradeço ao Rui ter tido esta ocasião para connosco partilhar estes detalhes e pormenores aqui bem importantes ficam os votos de que esta temporada e o que ainda falta seja também recheado de muito sucesso sejam sucessos a nível WEC ou mesmo no IMSA mas tenho a certeza que tudo vai correr bem o Rui tem o talento próprio para isso e vou ficar aqui também disponível para ajudar naturalmente na divulgação um grande abraço Rui extensível a todo o povo angolano uma breve neste caso uma breve inclusão podemos dizer aqui no 16 Válvulas mas garantidamente vamos estar aqui à sua espera sempre quem tem a dançar um grande abraço Rui muito obrigado e mais uma vez obrigado pelo convite um abraço muito obrigado uma boa noite e até breve obrigado obrigado